Cores e artes misturam-se em meio aos objetos cuidadosamente planejados para um ambiente de lazer que agrega em um só espaço os conceitos de modernidade e clássico. Tornar áreas comuns de edifícios em espaços aconchegantes é uma tendência que vem crescendo cada vez mais. Além disso, a busca por reconexão com a natureza e por espaços para relaxar também se tornaram grandes atrativos ao longo dos últimos anos dos empreendimentos em Itapema. Ambiente inspirador, um convite à inversão ao contemporâneo e também para admirar obras de arte. Isso tudo em um único espaço. E é isso que os futuros moradores do edifício Mason Garden da construtora Santana aqui de Itapema vão encontrar na área de lazer. Um ambiente repleto de aconchego e sofisticação. Luxo, sofisticação e sempre com referência à arte são as principais assinaturas da arquiteta Tayane Santana. Ela é um dos nomes de peso da arquitetura no sul do Brasil. Com elementos de tendências nacionais e internacionais, a criatividade e personalidade da arquiteta e seu escritório, vários projetos já foram realizados. Inclusive do apartamento do cantor Zezé de Camargo, que fica na meia praia em Itapema. Como o nosso escritório participou desde o começo do projeto, a parte da questão da fachada, projeto arquitetônico, aí depois a gente seguiu com a parte da área comum. Então, o que foi a ideia do escritório? Foi tentar fazer esses ambientes, trazendo um pouco do neoclássico, que lembra a fachada, mas com o nosso toque contemporâneo, né? Misturando a questão das cores, elementos decorativos, mas não fugindo do conforto que a área comum do prédio necessita. O local possui uma área ampla para eventos e encontros de amigos e familiares. Com vários ambientes requintados, a arte se mistura aos objetos luxuosos que compõem esse lindo cenário. Essa área está sendo cada vez mais valorizada no edifício, né? Quando o cliente procura comprar um apartamento, ele já quer ver a área comum. Então, assim, a construtora está cada vez trabalhando mais nessa área, deixando ela cada vez mais bonita, aconchegante, tendo como vários ambientes, salão de festa, sala de jogos, sauna, área de piscina, que tudo isso valoriza a construtora e o edifício, né? Qualidade de vida do cliente, né?